Dura, Jesus, o meu rei, o meu poderoso Senhor Exato e perigoso, Jesus, o meu rei A sombra do meu rei em tu Jesus, o meu rei, o meu rei A sombra do meu rei Nenhum homem pode atingir Jesus, vem por mim Enganhar o teu amor Amor que não pode exprimir Amor que não pode exprimir Amor que não exprimir Amor que não pode exprimir Amor que não pode exprimir Amor que não exprimir Amor que não exprimir Amor que não exprimir Amor que não exprimir Amém. 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 Glória a Jesus! Aleluia!